E voltamos com mais... Atira, canhão! Napoleon! Sir, sir! Nosso general está sob ataca! Meu Deus do céu, atiraram na gente! Vamos lá, galera! Vamos lá com mais um episódio de Napoleon... ...receber tiro e chorar. Eu vou mirar no canhão dos caras. Para os caras não atirarem em mim, galera. Nossa, é muita bala de canhão voando, cara. Quem estiver chegando, desce aquele like, comenta, se inscreve. Aquele ritual, galera. Nós estamos invadindo aqui um pedaço do território dos otomanos... ...que a gente precisa retomar para... ...que a gente tem que retomar para conseguir avançar com sossego para o território dos russos, né? Os otomanos, eles inventaram de tomar o nosso território, né? Eu vou manter esses caras aqui na frente... ...para dar um suporte. Esses daqui aqui... Esses daqui aqui... Esses daqui aqui... ...vamos lá... Vamos atirar nesses caras aqui... Finalmente, os canhões estão acertando os caras aqui... E aí... . Vamos para cima desses caras aqui com a espada... Oh, não precisa. Ah, não precisa. Os caras se mataram aqui... Vamos atirar aqui embaixo Aqui a gente já ganhou, galera Aqui não tem mais otomano Enchendo nosso saco, não Vamos pegar esses caras aqui E vamos mandar pra cá Pra gente acabar com esses inimigos aqui Nossa, o canhão passou rasgando aqui Acho que não adianta, né Vamos ter que ir pra cima do... Dos inimigos aqui É o jeito, mano Tem várias estacas aqui Agora que eu vi, hein Os caras fizeram uma boa de uma armadilha aqui Eu vou atacar esses caras aqui Aqui morreu todo mundo Acabou Que falta não faz um cavalinho pra gente, hein Música Música Ae, vai fugir todo mundo aqui. Os canhões vão rasgar esses caras aqui, não vai sobrar nada. Nossa, cara, olha esse tiro aqui que o canhão deu na gente. Os canhões dos otomanos são muito fortes, cara. Se a gente deixar os otomanos crescerem, a gente perde. Ae, conseguimos. GG, acabou. A gente podia ter ganho isso mais rápido se tivesse cavalo. Ocupa. Deu uma bugada no áudio ali. Não dá pra consertar isso aqui. Beleza, a gente vai se recuperar no próximo turno. A gente vai poder vir pra cá. Ou vir pra cá. Deixa eu vir pra esse lado aqui, aonde nossos aliados estavam prontos pra atacar os austríacos aqui. Eu não sei se aqui vai entrar em guerra. Se aqui vai ter rebelião, vamos ver. Não tem rebelião, vamos atacar aqui. Olha só. Bom, eu acho que vale a pena auto-resolver isso aqui. Não precisa nem lutar essa batalha. Beleza, acabamos com os caras e com os russos aqui. Será que eu consigo assassinar o general deles? 40%. Assassinato sucedido. Maluco. Acabamos com o general dos caras. GG, acabou. Caramba, que sorte a nossa. Eu vou vir pra cá com esse exército aqui. Com esse espião aqui. Cara, eles parecem o Jean Reno, aquele ator lá famoso, né? Eu vou tomar a Polônia no próximo turno. Não vai sobrar nada. Vamos ver aqui os britânicos agora, né? Que inventaram de invadir nosso território aqui. Eu acho que a gente consegue lutar contra eles. Olha o exército deles, como é que é forte. Ah, não tem como ver. Eu sei que eles têm um exército forte aqui. Eu acho que dá pra ganhar. Sendo muito sincero. Eu acho que dá pra vencer os britânicos. A gente tem que expulsar eles daqui, cara. Não dá pra deixar esses caras aqui. A gente vai morrer pra eles, se eles ficarem aqui. Bom, vamos lá. Continua o cerco. Pera aí. A barrinha tá bem pra eles. Mas a gente consegue ganhar. Vem cá. Beleza. Um exército um pouquinho, um pouquinho maior nada, né? Tipo, não tem nada de grande ali, naquele exército ali. Tá. Dá pra gente fazer uma batalha aqui decente. A gente não tem um general, porque a gente tá sem grana. Mas dá pra gente fazer aqui. Vamos salvar. Cara, é o seguinte. Canhões. Highlanders. Cara, esses caras são muito fortes, cara. Esses caras são muito fortes. O regimento deles é tranquilo. Não é dos mais fortes. Os dragões são um problema. Essa cavalaria aqui é um problema. Bom, vamos lá. E simbora, mano. Eu vou mandar esses carinhas... Ué? Ah, sério que vocês estão na cidade, doido? Tá. Tá bom. Vamos vim cá pra baixo. Que os disparos de canhão não pegam na gente. Olha que interessante. Enquanto isso, vocês vêm pra cá. Eu vou usar a cavalaria... Pra poder ir pra cima dos caras, né? Esse destacamento bem pequenininho aqui, eu vou mandar pra cá. O que que esses caras tão fazendo aqui, mano? Essa cavalaria aqui? Tipo, é meio louco, não é? Eu vou destruir os canhões dos caras antes deles chargarem a gente. E matar a cavalaria deles também, né? Nosso range da nossa... Da nossa unidade é tipo horrível aqui. Atira, caralho. Meu amigo. A mira de vocês é horrível. Sir! Sir! Our general is under attack. Eu vou atacar o general dos caras, que é o duque de Wellington. Se eu conseguir matar o general dos caras, a gente ganha isso aqui. Acabar lá. Matamos! Matamos o general! Matamos o general dos caras, velho. Beleza, acabamos com o general dos caras. Não tem mais o que fazer. Etamajor dos general, monsieur! Já eram os canhões inimigos aqui. Tá! Boa, acabamos com os caras, mano. Já era. Vamos fazer uma caixinha. Vamos cercar os caras uma formação de caixa aqui, de box. Os caras não sabem pra onde vão, galera. Eles são fechados aqui. Formação de quadrado aqui, pra não tomar cavalaria. Beleza. Agora vira pra cá. Charge de baioneta em todo mundo aqui, galera. Aqui os caras já eram, esses malucos aqui. Boa, acabamos com os inimigos aqui. Já era. Não tem mais o que fazer aqui com esses inimigos aqui. So Speak, tá? Não tem mais o que fazer aqui com os responsáveis? Se eu utilizar a cavalaria aqui agora Tem que ser bem preciso o ataque Tipo, esse charge que eu vou dar aqui Senão a gente perde os caras Conseguimos, galera Expulsamos os britânicos de nossas De nossas terras Aê Maluco Pensei que não fosse possível expulsar os britânicos daqui Eles não destruíram nada Não mudaram nenhum prédio Ainda é uma barraca aqui Caramba, cara A gente tava pra recrutar um canhão aqui Bom, um problema resolvido por vez, né Britânicos Desmarca do X, né Já não tem mais britânico aqui É provável agora que eles vão inventar de atacar a gente mais uma vez A gente vai ter que acabar com esses navios deles aqui Tomara que a gente tenha navio suficiente pra lutar, né A gente tem 274, 238 Eu acho que a gente dá conta de enfrentar essa pequena frota britânica aqui Eu acho que a gente dá conta Eu acho que eu vou passar o turno agora O nosso general O nosso general Napoleão Tá bem Tranquilo aqui nessa região aqui Eu acho que eu deveria pegar as rotas comerciais, né Mas depois eu vejo isso Vamos passar o turno e ver o que que rola primeiro Depois a gente vê o que que faz Um ataque Um ataque suicida dos austríacos aqui Tchau Prússia O quê? Mataram um espião meu aqui? O que que aconteceu aqui? Me infiltrei aqui Cidade de Belgrado Tá sob ser Cara, mataram Um personagem nosso Sistema métrico Rapaz A gente completou muita coisa boa E recrutou muito soldado Esses caras aqui fizeram um cerco na cidade Mas eles são fracos Vou acabar com eles Tchau Pronto Se ferraram esses burros aqui Vamos recrutar mais um aqui Milícia pra poder dar conta Eu não vou poder subir tão cedo Aqui pra essa região aqui Vou ter que fazer um forte Pra defender aqui Ou não Sendo sincero Talvez não valha a pena fazer um forte Talvez valha a pena recrutar soldado aqui Vamos recrutar três cavalarias aqui Uma drill school Pra recrutar unidade Uma corte de justiça É isso Conserto o que tá quebrado aqui E eu vou tomar a valáquia Ou eu tomo essa região aqui Acho que eu vou tomar a valáquia Que é essa região aqui de baixo Deixa eu ver aqui Se eu descer vai ter revolta Deixa eu isentar Não vai ter Boa Vamos lá Vamos lá Terra do Drácula Pronto Eu vou liberar essa região A Romênia Pronto Os romenos agora estão livres Eu vou mandar esses soldados Aqui pra cima Ou eu mando eles aqui pra baixo Pra eles defenderem Eu vou mandar cá pra baixo Pra cá pra baixo Pronto A Romênia agora é um protetorado francês Tem Istambul aqui Talvez eu devesse tomar Istambul Será que consigo fazer paz com os otomanos? Eu não quero ficar em guerra com eles pra sempre Eles tem a Grécia Eles tem a Roma Eu não quero, cara Vocês querem paz? Maluco Eles não querem Esses caras falaram que vão passar a cimitarra na minha garganta Se eu sugerir isso de novo O certo aqui é Deixa eu ver se consigo assassinar alguém 44% Droga Agente detectado Não consegui Eu vou ter que Continuar minha campanha com o Napoleon, galera Eu não vou tentar inventar Eu vou vir pra cá Eu vou subir pra Kiev E eu vou deixar esse exército aqui fraquinho Ficando forte Até ele chegar aqui nessa região Já tem cavalo Já tem um monte de coisa aqui Vamos vir pra cá logo Pra cá pra baixo Pra gente poder atacar aqueles caras ali É a melhor coisa que a gente faz aqui Se a gente tentar fazer outra coisa A gente A gente vai apanhar Deixa eu só ver aqui as cidades O que que tá quebrado aqui França Aqui tá quebrado, né? Como é que conserta isso aqui? Precisa de 700 de grana Eu não tenho esse dinheiro agora, não Vou ter que guardar Vem pra cá, canhão Talvez eu deva recrutar mais um canhãozinho aqui Esse é o canhão de 12 libras? Esse é o canhão de 12 também? Vou recrutar mais canhão, galera A gente precisa se defender Desses britânicos aqui Nas nossas praias aqui Vamos ver se a gente consegue fazer uma batalha naval Será? Let's go, man Maluco Vamos Esses navios Slup são navios fracos Cara, a gente tem navios mais fortes do que os britânicos GG E vambora Olha isso, cara O vento tá pra aquele lado ali Eu fiz uma formação de Crescente Crescente de ataque, no caso A formação que eu tô fazendo Não, não precisa Deixa do jeito que tá Vambora Eu fiz a crescente envelope Que é essa formação aqui Vamos tentar ir na direção do vento O máximo que der aqui Vai ser difícil Porque tá complicado O vento aqui não tá Colaborando com a gente A gente vai ter que cercar os caras O mais rápido possível No que cercou Usar o vento a nosso favor Eles tão se separando aqui Esses navios pequenininhos A gente vai destruir eles São fracos Esse é o nosso general, não é? Esse é o nosso general 122 canhões Maluco A gente tem um lado Que é mais forte do que o outro Na nossa formação aqui Já dá pra fazer a curva aqui No que a gente fizer a curva A gente vai encher esses caras de tiro Vira pra cá Vira pra cá Vira Olha isso Já tamo atirando Já Esses pequenos aqui Parece que vão ter umas batalhas aqui Maluco Tem uns navios ali Que tem uns disparos cabulosos Aquele pequenininho Já era Galera Não tem o que fazer Vem pra cá Cerca os inimigos Malditos britânicos Malditos britânicos Vai tomar tiro agora Que isso cara Esse aqui era inimigo Explodiram na vida Esses caras Esse aqui vai explodir Já já Também Bota esse aqui Pra consertar Aqui já foi Acabamos com os caras Aqui Aqui O pequenininho Já era Também Falta matar Aquele ali Não tem o que fazer 57. Já dá pra virar e dar uns tiros aqui. Já dá pra meter o... Ai, caralho! É muito dano, cara, que a gente toma. Vamos lá. Olha isso, cara. O regaço que é um navio desse tamanho contra aquele ali. É a nossa vingança, cara. Tem um navio britânico lá do outro lado. Eu vou atrás dele. Se eu conseguir pegar... Vou puxar a âncora pra cá. Esse navio precisa de reparo. Nossa, ele tá todo quebrado, cara. Maluco! Esse navio aqui vai afundar. Aquele lá do fundo vai afundar também. Como batalha naval é foda, né, galera? Não são todos os Total Wars que a batalha naval é maneira. Mas nesse aqui, definitivamente. Parece que o desgraçado conseguiu fugir da gente. Vamos pegar ele aqui. Aqui você tá morrendo, otário. GG, acabamos com ele. Não vai sobrar nada agora deles. GG, mano. Acabamos com a frota britânica do canal inglês aqui. Ainda capturamos um navio? GG, coloquei mais um na nossa frota aqui. Não, desgraça. Vem pra cá. Eu quero fazer esse navio vir pra cá. Não tem como. Peraí. Esse navio não quer vir pra cá? Não, jogo. Ah, não tem como, doido. Nossa frota parece que chegou no máximo. De navios que pode ter. Bom, vou ficar saqueando aqui. Esses navios eu uso pra saquear. Batalha naval bem sucedida. Demos uma surra nos nossos inimigos. Aqui eu não vou nem movimentar. Não precisa. Aqui em cima tem outra frota naval desses caras aqui. Que a gente tem que destruir eventualmente. A gente vai ter que destruir. E não tem como. Eu vou ter que voltar pra cá e reparar navio por navio. Fazendo isso, a gente vai conseguir lutar contra os caras. Cadê vocês aqui que eu recrutei nessa região? Eu recrutei cavalo. Recrutei unidade. Tô recrutando mais. E a gente vai poder invadir a Polônia. Será que tem exército aqui, mano? Vamos lá. Não tem exército. A Polônia é nossa. GG. A liberação de Vassal. Vamos liberar. Destruímos a Prússia, cara. A Polônia agora é uma nação. Agora a gente não precisa mais se preocupar. Se preocupar com a liberação da Polônia. Conseguimos. Caramba, mano. Tá dando tudo certo agora. A gente expulsou os British. Os britânicos. Dominamos a região aqui. Vamos voltar pra cá agora. E daqui a gente vai lançar o nosso ataque. Pra Mittal. Pra Estônia. Essas regiões aqui. Caramba, doido. Vamos vir aqui embaixo agora. Passa o turno. Safadezas. Safadezas. Saques inimigos em nossos portos. O motim de velório. Ih, mano. Instigaram uma rebelião contra os britânicos na Índia. Olha só. Os britânicos estão todos se ferrando na Índia, doido. Nas regiões que eles controlavam. Esse saque aqui a gente não tem como fazer muita coisa não, cara. Sendo sincero aqui. Não tem como fazer muita coisa. Vamos recrutar um general aqui pra gente? João Batista. Ou esse aqui? Esse velho aqui. Velho tem cara de que é da general bom. Doca. Trading port. Vamos vir pra Paris agora? É o seguinte. A gente tem que avançar agora contra os british. Num ataque fodelástico contra eles. Acabar com eles. O mais rápido possível. Vamos vir reparar os navios aqui. Vou vir aqui em cardífico esse navio. Vou fechar aqui. Pronto. Os britânicos não ganham mais dinheiro agora. Eles se ferraram. Vamos consertar todos os navios agora. Pronto. Vai levar um tempo aqui. Um turno mais ou menos. Todos os navios serão consertados. Não tem muito o que fazer aqui. Algum general voltou. É o Jean Batiste. Eu tô terminando aqui. Essas pesquisas todas militares agora. Isso aqui tudo vai ajudar na... Na nossa campanha. O que eu queria fazer com a grana não vai rolar muito pra fazer, né? Vamos pegar mais um navio aqui grandão pra gente fazer uma segunda frota. Talvez a gente não precise vir até aqui. Tomara que não. Deixa eu ver. Eu preciso continuar a nossa campanha pela Rússia. Odessa, Kiev, esses territórios. Acho que eu vou vir pra Odessa, cara. Eu ia ir pra Kiev, mas parece que aqui tem um exército grande nessa região. Eu não posso ignorar esse exército aqui. Eu não posso ignorar que tem esses caras aqui se formando por aqui. Eu vou ter que subir aqui. Aí daqui eu vou direto pra Moscou. Cadê meu exército principal aqui? Quer dizer, vim pra cá. Esse outro exército aqui. Por que esses caras não estão se curando? Tá sem general? O que tá acontecendo? Ah, como eu tô sem general, eu não me curo. Fora de... Fora de... Fora de cidade, né? Sacanagem isso. Sacanagem isso, mano. Vamos recrutar mais uma cavalaria. Vai levar dois turnos, mas tá tudo bem. O negócio agora é... Mover esses caras aqui pra cá. Pra gente poder ter um exército decente. Na defesa desse front aqui. E passa o turno de novo. Vambora. Beleza. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time. Beleza. Construímos umas paradas aqui. Deixa eu ver se os navios já consertaram. Eu acho que todos os navios já estão consertados. Agora a gente pode vir pra cá e acabar com essa frota naval dos britânicos que estão enchendo nosso saco. Vamos fazer mais fazenda que desse jeito a gente melhora a nossa economia. E a gente consegue disputar economicamente com os britânicos e fazer mais navio. Complicado, cara. Quebraram todos os nossos portos ali. Tinha um porto do nosso aliado aqui. Eles invadiram. Que é esse aqui. Tinha o nosso aqui. Eles invadiram. Esses britânicos são do demônio. Esses caras são encapetados. Esse exército aqui tá se curando. Daria pra invadir Londres com esse exército aqui. Vamos vir pra esse porto aqui. Ou a gente vem pra cá. Ou vem pra cá. Vamos vir pra cá pra esse lugar aqui que a gente consegue... A gente consegue fazer um estrago. O canhão vai ficar pronto. A gente vai levar um exército com um canhão muito bom pra lá. Dá pra recrutar draguns aqui. Dá pra recrutar draguns de algum lugar. Mas não daqui. Aqui não tem grana pra fazer drill school, né? Senão a gente recrutava um dragun aqui. E já acabava com toda a unidade deles com cavalaria forte. Deixa eu ver como é que tá aqui de infantaria. Cara, só tem fuzileiro aqui, mano. Vai ser um exército de pequenas causas. Vai ser um exército que vai... Encher o saco dos britânicos aqui. Tipo... Dar um peteleco no nariz dos caras. Esse tipo de coisa, tá ligado? Eu queria alistar um general aqui. Acho que eu não vou reparar esse porto aqui. Cadê? Vamos alistar um general no exército aqui de cima. 1.500. Cacete! O que que eu tô fazendo aqui que eu não posso alistar um general? Deixa eu ver. Consertando essa barraca aqui. Pronto. Eu vou alistar um general ali em cima. Não vou consertar nada aqui, não. Eu preciso de um general aqui pra ele liderar essas tropas aqui. Senão a gente tá ferrado. Ahn... Esse aqui, vai. Pronto. Se eu sair, tem revolta? Não. Então vamos vir pra cá. Pra gente poder ficar na fronteira aqui. Esses caras tão muito ferrados, mano. Tem local que tá isento de taxa. Se eu cobrar, eles vão revoltar. Então não dá pra cobrar. Vamos lá, Napolion. Dois exércitos aqui passando por aqui. Morre. Já morre. Já nem inventa. De passar pelo meu território. Odessa será nossa. No próximo túnel, que a gente não consegue chegar lá agora. Aqui em cima, eu tô consertando ainda. Mas eu vou recrutar umas milícias aqui. Aqui tá tranquilo. Eu vou mandar esse cara pra cá. Pra essa região aqui. Pra ele ficar aqui tranquilo. Esse espião vem pra cá. Que eu quero ver o que tem aqui. Em Belarus. Ah, olha. Tem uns exércitos aqui, mano. Deixa eu me infiltrar aqui. Na Lituânia. Aê, me infiltrei. São exércitos fracos aqui, galera. Vamos passar de novo o turno aqui. Cadê meu navio? Só pra ter certeza. Tá parado aqui. Beleza, vamos passar. Opa! Essa era a marinha britânica que vai dar trabalho pra gente. Essa marinha a gente não ganha, galera. Não dá. Olha isso aqui. 106, 98, 80. Não tem como. Tem que sair. Rapaz! Tentaram sabotar um exército nosso aqui. Quer dizer, conseguiram sabotar um exército nosso aqui. Safados! Acabaram com a movimentação do nosso exército aqui. Vamos continuar o nosso avanço aqui. Os caras todos se concentraram nessa região aqui. Vamos atacar. Vai dar uma boa batalha, hein? Rapaz! Vamos lá. Vamos acabar com esses caras aqui. E sim, bora. Os inimigos estão bem aqui na frente. Parece que vai ter uma daquelas batalhas no meio do mato. Que a gente faz, né? Parece que vai ser uma daquelas batalhas no meio do mato. Ou não. Parece que vai ser uma daquelas escaramuça meio louca. Os canhões estão atirando lá, mas eu acho que o tiro dos canhões não pega os inimigos no meio do mato. Vamos vir pra cá com a cavalaria. Talvez os canhões fiquem meio inutilizáveis por causa das árvores. E tá chovendo também, né? Eu vou mover os canhões, galera. Eu vou mover os canhões pra cá. Aqui a gente consegue acertar. Enquanto os caras vêm pra cá pra gente meter... Eita! Eita, pegando nas árvores. Olha só! Então, o que eu falei... O que eu falei tá certo. As árvores estão protegendo os caras aqui. De tomar uns tirinhos na cara. Opa! Nem todo mundo vai ficar protegido de tomar um tirinho na cara com o canhão aqui. Ó, os cavalos dos caras são meio louco aqui. Eu tô vendo essa movimentação estranha aí, cavalaria. Eu tô vendo. Se você vier pra cá... Eles são nível alto, hein? Eles são nível alto, hein? São russars nível alto, esses caras aqui. Será que eles vão dar a volta ou eles vão ficar de palhaçado? Olha isso. Vocês vão dar a volta ou vocês vão ficar de palhaçado? Eu vou pra cima desses caras, velho. Opa, pera aí. Tá indo pra onde, doido? Os russars... Eles estão indo pro meio do mato. Eles tão vindo pra cima de mim ou não? Tão vindo, tão vindo. Vai tomar tiro. Eita! Aqui também! Aqui também tão vindo pra cima, galera. Beleza, a cavalaria inteira foi pro saco aqui. Não tem mais o que fazer. Perda total pro inimigo. A cavalaria aqui já era. Sai daqui, doido. Esses caras querem matar a gente. Por que que esse canhão tá parado? Meu Deus do céu. Eu mandei todo mundo andar. Eu mandei todo mundo andar. Os caras pararam. Beleza, um russar... Um chesser nosso fugiu aqui. Não tem mais o que fazer aqui. Vamos ir pra cá. Esse canhão aqui, cara... Acabou com o rolê inteiro. Esse canhão aqui, cara. Era pra ter ido pra cima. Vou meter a cavalaria daquele lado lá. Ah, cacete. Vou mover logo o pessoal pra lá. Enquanto isso, os nossos chesser... Eles se aproximam dos inimigos. Vamos acabar com os canhões inimigos agora. Vamos acabar com os canhões inimigos agora. Nossos men estão corrigindo, senhor. Me parece que a nossa cavalaria não dá conta de enfrentar os russars inimigos. Nem com o suporte eles dão conta, cara. Os russars são muito fortes. Vamos meter tiro de canhão aqui. Eu coloquei o general atrás da árvore pra ele não ser atacado e ele foi atacado. O jogo é troll demais, né? Ahn... Vamos lá. Acho que aqui já é nosso já. Não tem muito o que fazer aqui, não. A gente perdeu a cavalaria porque a cavalaria dos caras é, tipo, muito forte. Vamos dar uns tirão de doze aqui. Se se aproximar, vai morrer, doido. Não vai sobreviver, não. Vem, maluco. Vem, vai tomar tirão de doze. Já era. Já era a cavalaria. Já era, galera. A cavalaria dos caras já era, velho. Ganhamos aqui. É nosso. Vamos lá. Fire and advance. Pra gente avançar devagar aqui. Enquanto isso, a gente vai disparando aqui no general que vai morrer. Já era o general. Vai acabar agora a batalha. Bom, galera. Aconteceu aquele crash. Aquele crash sinistro. Durante a batalha. Que fez com que eu tivesse que voltar aqui um pouquinho. Que fez com que eu tivesse que voltar aqui um pouquinho. Mas a gente ganhou a batalha. A batalha crashou lá no final. Mas a gente ganhou ela, tá? Eu tive que auto resolver aqui. Voltando o save aqui. Pra gente não se ferrar, tá? Bom, até o próximo episódio. Onde a gente vai estar terminando de destruir esses territórios aqui da Rússia. Eu libertei o pessoal daqui de... Desse reino aqui. Liberei eles. Porque eu não quero ter que me preocupar com província. Pra cá, pra cima, não. Eu quero ir pelo meio aqui. E pelo canto aqui. No próximo episódio a gente vai estar invadindo Odessa aqui com Napoleão. E vai estar dando um fim a esse lado aqui dos... Dos russos aqui, beleza? Obrigado por terem assistido. E possivelmente a gente vai estar atacando os otomanos, né? Bom, obrigado por terem assistido. E até o próximo episódio de Napoleão. Fui!